Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O Homem Goloso está aqui mais uma vez, né? Vou mostrar o meu almoço de hoje, beleza? Acabei de chegar, tem uns 20 minutinhos que eu cheguei, tava na rua, né? Entregando folheto, né? Mais um, o meu vereador, Gilson Rocha, né? E tem que ajudar, né, meus amigos? Vocês aí da minha rede social, se vocês puderem nos ajudar, né? Vocês que gostam dos meus vídeos, gostam do Homem Goloso, vocês daqui de Aparecida de Goiânia, né? Vote nele. O número dele é 20-345. 20-345. Pastor Gilson Rocha. Cheguei cansado, viu? Cansado. Entregue, botando o chantinho naquelas caixinhas de correio, né? Aí, quando eu cheguei cá, fui fazer o almoço, né? Ainda bem que o meu menino me ajudou, né? Fazer o almoço. E agora o Homem Goloso vai comer tudo e não deixar nada pra ninguém, porque eu cheguei dourado. Isso aí é uma bisteca de porco, meus amigos, ó. Esqueci de mostrar. Vou falar pra vocês. Isso é uma bisteca de porco, ó. Bisteca de porco. Isso aqui é um franguinho, né? Isso aqui é um peixinho frito, ó. Um tucunaré frito, ó. Tucunarézinho frito. E eu cheguei com fome, viu? Cheguei com fome. Fome goloso. Vai se passar agora. E eu vou comer tudo. Olha o tamanho dessa bisteca, meus amigos, ó. Olha o tamanho dessa bisteca. Uma. Eu vou cortar até os pedaços que eu vou tirar. Olha o tamanho dessa, meus amigos, ó. Vocês sabem o que é, né? Bisteca de porco, né? Claro, né, meus amigos? Todos os dias nós estamos no mercado, mas não sabem, né? Olha o tamanho dessa, meus amigos, ó. O tamanho dessa. Ainda vou fazer isso aqui ainda, ó. Meus amigos, ó. Só pra vocês dizerem assim, rapaz. O homem goloso chegou. Cheguei torado, meus amigos. Olha aí. Olha o tamanho de mistura. Olha aí, ó. Comer tudo, ó. Olha aí. Ó. Mas eu deixei aqui pra eles, ó. Tem peixe aqui também. Viu? Eu disse assim, ah, o homem goloso não deixou nem comida pra poupar a família deles. Tá aí, ó. Sobou três bisteca, sobou peixe ali. A mulher, graças a Deus, que a mulher falou pra mim que disse que não vai falar mais nada, né? Falar mais nada. Disse que eu posso comer à vontade. Eu falei, graças a Deus. Fiquei muito feliz com ela. Olha o tamanho dessas alfaces, meus amigos. Olha o tamanho disso. Come. Come o cabo da fata. Se eu morro de fome. Não tem essa fome, não é só hoje, não. Ela me pegou a treição. Não tem essa fome aí, né? Porque tu saiu não, não chegou com fome, não. Todo dia. Bota a carne aí, pira a panela também. Não é só pra tu, não. Não. Bisteca parece que tá feita de elástico. Esse tomate eu coloquei pra mim ou foi pra ti? Não. Aqui não é pra dar... Pra dar pra dar um mal. É um pouquinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.